Oi, 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 acho que tá começando por aqui, vamos ver porque o Face tá com uma nova interface e aí eu tô aprendendo a lidar com ela, mas acho que tá tranquilo, acho que já subiu o vídeo, maravilha, oi, oi, galera do Insta, tudo bem? Vou esperar um pouquinho aí pra popular avisar que nós estamos por aqui, hoje o nosso papo vai ser sobre ferramentas que eu uso pra trabalhar, que eu acho que são bem boas, oi, Aninha, tudo bom? Ferramentas que eu acho que são bem boas e eu queria compartilhar com vocês, pois então, sabe que o casamento da minha irmã, eu tava com um vestido dessa cor, eu amei tanto aquele vestido, ele ficou no Brasil, não trouxe pra cá, mas eu adoro verde, adoro verde. E engraçado que se a gente for ver aqui o vídeo do Insta, tá diferente do vídeo do Face. No Face parece um azul petróleo, e no Insta tá bem verde mesmo. Aí é quando eu falo, né, sobre a questão de análise de cores, gente, saudades, Samir, muita saudade. Sobre análise de cores, a gente falar que não dá diferença, que é tranquilo, não tem como, né? Então, guriazinha, eu vou te dizer que tava difícil de fazer live esses dias. Tá difícil de fazer live esses dias, porque a rotina aqui tá muito, muito, muito fora do normal. Mas, agora deu um silênciozinho, assim, eu vou aproveitar, enquanto tá esse silêncio, que eu não sei quanto tempo dura, e vamos bater um papo com a galera. Até porque eu tô escrevendo um e-mail aqui, que vou mandar pra vocês também, viu, guriazinha? Dessa vez eu não vou deixar as alunas de fora, não. Oi, Flavinha, Jafar, eu tô fazendo um e-mail que eu comecei a fazer uma lista de aplicativos e software e alguns, até alguns links que eu uso, que eu acho que podem ser úteis pro trabalho de todo mundo, principalmente pra quem tá começando agora a transformar o seu business em algo mais online. Tem algumas ferramentas que são bem importantes, algumas que fazem diferença de uma pra outra, assim, uma diferença que às vezes a gente pode parecer que é boba, mas depois que tu trabalha usando, tu vê que a diferença faz muita diferença. sabe? Pegou a brincadeira? Então, eu fiz essa listinha, eu parei com 13 itens, como eu adoro o número 13, tanto que eu casei no dia 13 do mês 7 de 2013. Então, assim, eu realmente gosto do número 13, gosto do número 7, gosto do número 3, são meus números favoritos. E cheguei no 13 e eu disse, não, é muita coisa pra ler, muita informação, então vamos diminuir isso aqui e num próximo eu coloco os que ficaram faltando, porque tem muita coisa que a gente às vezes esquece que são tantas ferramentas, assim, que a gente usa tanto no piloto automático que quando vê nem lembra mais que são tantas. Eu não fazia ideia de que eu não vivia sem essas ferramentas que eu fiz ali a lista. Então, galera, eu fiz, assim, uma lista super aleatória no sentido de que não tem a ver com favoritismo, né? É uma lista que tem a ver, assim, com coisas que são importantes e que eu uso. E tem algumas questões do porquê que eu gosto ou não gosto, tá? Então, começando, a primeira coisa que eu coloquei foi Lead Lovers. Oi, galera! Oi, 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 gente que tá chegando por aí, tudo bom? A primeira coisa que eu coloquei foi Lead Lovers e acho que foi porque é a que eu uso e não vivo mais sem. Eu tenho algumas coisas a falar sobre isso. Primeiro assim, ó, quem não tem CRM não tem cliente, não tem cliente. Vocês têm que ter algum aplicativo, algum software, alguma base de dados e de preferência que essa base de dados ofereça pra vocês alguns serviços além... Oi, galera, tudo bem? Além dos básicos, né? Eu sei que tem muita gente que usa, por exemplo, eu comecei usando apenas o MailChimp e eu achava que eu ia sobreviver usando apenas o MailChimp. Mas não, a verdade é que não tem como. Tem muitos recursos que, às vezes, tu acaba tendo que complementar com o outro. E eu acabei, né, quando eu fiz o curso, eu tive que, de um dia pro outro, decidir, vai ser assim. E, por sugestão de uma amiga que já usava Lead Lovers, eu disse, vou com eles. Vou com eles e vamos ver no que acontece. E estou com eles até hoje. Não é a melhor ferramenta do mundo. Tem muita coisa de bugs. Porém, o que eu percebo é que todos têm. Todos têm problemas. Então, assim, se vocês têm a expectativa de ter algum curso online, se vocês têm a expectativa de ter uma sequência de e-mails com clientes que vocês vão colocar alguma coisa gratuita pra pegar as pessoas e ter na base de dados de vocês, vocês têm que ter algum tipo de aplicativo pra isso, tá? Eu não sei nem muito. Gerenciamento, não sei como é que chama isso. Mas tem algumas ferramentas, por exemplo, que são o Constant Contact, que faz isso. Eu já trabalhei com Constant Contact. Tem um outro que chama Infusion Soft, que também é muito bom. E a razão de eu ter pego Lead Lovers no primeiro momento foi de verdade porque uma pessoa que já usava me facilitou e me ensinou algumas manhas pra eu começar. E por quê? Por ser do Brasil, ele acabou ficando mais barato pra mim. Se eu vou seguir com eles, tem Click Pages, Link Pages, Click Funnels, tem muita coisa. Então, assim, quem pensa em trabalhar com oferecer alguma coisa, captar cliente, captar leads, né? Captar pessoas interessadas em trabalhar com vocês, tem que ter algum sistema desses. Se não, não sobrevive. Eu indico que comecem com um simples, mas que já tenha condições de aumentar os recursos, porque vocês vão precisar. Esse... Não, ao contrário. Ele substitui o MailChimp porque ele tem mais recursos que o MailChimp. E o Hotmart... Peraí que eu já digo, vamos lá. E o Hotmart, o que eu não gosto do Hotmart é que ele me come 10%. Eu botei lá e ele já me comeu 10%. E eu quero oferecer o melhor custo possível, o maior valor possível pra vocês. Então, eu tento tirar o maior número de percentuais a pagar pra outros, tá? Quando eu coloco dentro do Lead Lovers, eu faço a minha venda através de qualquer um. Eu não preciso de Hotmart. Então, eu tenho dentro do Lead Lovers o meu curso. E aí, quando vocês clicam lá, vai entrar numa outra ferramenta. Que, inclusive, tá aqui na lista que eu vou falar, mas eu já vou, então, pular lá pra baixo pra não ficar indo e vindo, tá? O que que eu faço? Quando vocês clicam ali, né? Agora, por exemplo, a gente tá passando por uma fase que eu tô com uma oferta do curso. Tu vai entrar lá no link. Vou até colocar aqui pra galera, depois eu vou falar sobre isso. Isso não é o foco agora, mas vai facilitar até pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Deixa eu botar o link aqui. Pra quem tá chegando agora, eu tô falando sobre aplicativos e sistemas que eu uso, que fazem a diferença e facilitam o meu trabalho, tá? Então, tá aqui. Vou deixar esse aqui marcado lá. Bom, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que a página toda, e é bacana até eu botar esse exemplo, porque a página toda é feita dentro do Lead Lovers, tá? Eu sou manca das duas pernas para trabalhar com tecnologia e fiz a página toda sozinha. Então, é fácil, é fácil. Aquela página que tá ali, que vocês vão entrar e vão conhecer o curso, tudo que tá ali, eu que fiz sozinha. Teve ninguém que me ajudou com nada, com exceção da integração do sistema. E isso eu precisei de ajuda, mas também eu fui ali e paguei um cara que fez aquele serviço e terminou e tava feito. Então, assim, super rápido e foi mais em conta. Tu entra no Lead Lovers, aí tu vai descer ali, eu tô explicando como é que funciona o Express e o Premium. Lá embaixo tem o link pra fazer a matrícula. Ali vocês vão ver que tem duas opções, tem dois links. O que eu uso? Porque eu uso o Paypal, pra quem quer fazer pagamento à vista, porque é mais fácil, mais rápido, é mais comum as pessoas terem Paypal. E aí eu uso o Stripe, que é pra quem quer fazer parcelamento, porque não existe parcelamento aqui. Então, eu preciso de uma ferramenta que me dê isso. O Paypal e o Stripe, eles me cobram muito menos do que 10% do que o Hotmart cobra. Então, não tem por que eu ter um Hotmart da vida, entendeu? Então, o Lead Lovers eu pago uma anuidade, eu pago uma vez por ano pra ter ele. Eles não me cobram nada de qualquer curso que eu tenho lá. O meu curso tá rodando. Quantos cursos eu quiser ter, eles não tão me comendo do curso, tá? Então, tá tranquilo. Eu vou lá, crio conteúdo, eu crio agora, por exemplo, esse e-mail que eu tô escrevendo, eu tô escrevendo dentro do Lead Lovers. Eu posso mandar quantos e-mails for. O que eu tenho que ter é um cuidado com o número de pessoas que eu vou ter na minha lista. Porque se eu ultrapassar um determinado número, aí eles me cobram a mais por um novo pacote. Por isso que é importante que a gente tenha na nossa lista só pessoas que de verdade estão interessadas no serviço. Senão, a gente acaba pagando pra pessoas que nunca vão comprar o nosso serviço, o nosso produto ou o que for. Então, assim, no meu caso, tá tudo dentro do Lead Lovers. O Lead Lovers passou a ser o meu escritório, de certa forma. Ele é a minha biblioteca, ele é a minha agenda, ele é onde eu boto o curso pra funcionar e ele é também onde vocês assistem o curso. Quando vocês estão ali, Aninha, Flavinha, quando vocês abrem pra assistir o curso, que o site é, se não me engano, eee.brasile.com, quando vocês entram pra assistir o curso, aquilo está dentro do Lead Lovers, tá? Aí, pra comprar, tá integrado. Então, assim, quando tu clica no Paypal, isso que ficou mais bacana e por isso que eu mantive, né, o Lead Lovers, e por isso que eu uso Paypal e Stripe. Quando tu clica naquele link no site e tu faz o pagamento, automaticamente, tu já cai dentro do curso. Vai um e-mail pra ti, que eu não preciso fazer nada, o e-mail vai no automático e tu recebe o e-mail com o login do curso. Então, essa vantagem é muito bacana e isso eu consegui fazer com o Paypal, que daí eu ofereço o pagamento à vista, e com o Stripe, que o Stripe vai fazer o quê? Ele tá programado pra enviar a cada mês uma parcela do curso pra quem tá fazendo ele no parcelado. Isso funciona no computador, configuração ali do Express. Por quê? Essa promoção que eu tô fazendo agora, né, de que quem vai entrar no Express vai ganhar o Premium, vai automaticamente entrar na minha máquina, porém, pra entrar na máquina do Premium, eu vou lá manualmente e vou incluir. Como é por um período determinado, por um período que não vai ser pra sempre, não tem problema eu ir lá fazer isso manualmente, é super tranquilo. Só que no Premium daí já tá diferente, eu tive que mudar um pouco do Premium, principalmente no link da vista. Não, eu tive que mudar nos dois, porque no à vista, quando clicava ali, ele ia dar direto. Pra entrar na máquina, ele tinha que ser no valor original do curso. Então, eu tive que criar um link novo. Como, né, eu tô fazendo uma promoção, eu não queria gastar mais com alguém fazendo o serviço pra mim, eu acabei por conta só incluindo o link do Paypal, e aí a pessoa vai fazer o Paypal e eu vou manualmente inserir na máquina. Mas isso é porque é uma campanha específica, porque o valor original do curso, todo mundo sabe, tá lá naquela outra página. Então, eu consigo fazer esses meshes, assim, que eu mesma faço, né? E por isso que eu gosto tanto do Lead Lovers, por isso que eu uso eles. Porque pra mim ficou fácil, eu aprendi, né? E assim, acho que num determinado momento eu vou precisar migrar, porque quando eu quiser fazer a mesma coisa em inglês, tem algumas funcionalidades que eu não sei se vão ser compatíveis, porém, por enquanto, tá super tranquilo e funciona muito bem. Então, falei de Lead Lovers, que é onde eu concentro todo o gerenciamento de clientes, de alunas, de curso, de conteúdo, tudo tá lá dentro. Então, é uma plataforma que vale a pena dar uma estudada. Falei do Paypal e falei do Stripe, tá? O Stripe é uma ferramenta mais técnica, não é alguma coisa que a gente vá usar no dia a dia. O Paypal já pode simplesmente mandar um link e a pessoa já paga, é super fácil, tá? Pra quem tá no Brasil, tem o Mercado Pago, que é semelhante, né? Faz alguma coisa assim e funciona super bem. Eu não uso porque eu já não tenho nenhum vínculo bancário com o Brasil. Bom, aí a gente tem, né? Esse queridinho pelo qual vos falo, que é o Instagram. Gente, eu não gosto de Instagram. Se eu não trabalhasse, eu não usaria. É uma ferramenta que eu acho totalmente dispensável na vida das pessoas que não precisam dela. Porém, pra quem trabalha, pra quem quer mostrar o seu serviço, pra quem quer ter um certo portfólio online, pra quem quer comunicar de uma maneira fácil com as pessoas, tem que ter, tem que estar aqui, tem que dar carinha ao tapa, tem que fazer postagens, tem que ter stories, tem que ter tudo. É a nossa vitrine mais usada. Eu não botei nesse e-mail, eu vou falar agora, mas vai só no próximo, que eu vou falar sobre a questão por que que eu mantenho o Facebook, e é pelo tipo de interação, né? O que acontece aqui, por exemplo, eu não consigo, quando a gente faz um post, eu não consigo ter aquele comentário longo, né? Que alguém fala alguma coisa, tem que falar e compartilha, acaba ficando muito restrito, porque subiu a imagem e passou. No Facebook, tu consegue criar uma comunidade em cima daquela conversa. Então, particularmente, por mais que ele seja ultrapassado, eu gosto dos recursos que o Face traz. E o nosso grupo de estudos do Premium é dentro do Face, é porque ele tem os grupos. Então, ter grupos faz com que a gente possa interagir mais diretamente com os nossos clientes, né? Vocês, de repente, vão criar aí um grupo para as clientes de consultoria. Pô, esse... O Premium tá aí, tá... A gente tá com essa promo agora, durante a quarentena, Shirley, tá valendo muito a pena. É só tu clicar no link que tá aqui marcado e tu vai ver. Porque ele tá com 30% de desconto. Então, o Premium tá... Eu não vou saber dizer agora, eu tenho que entrar no link pra te falar. Mas se tu clicar ali, tu vai ver, porque ele tá com 30% de desconto, o Premium. Tá? Então, tá realmente valendo muito. Ou, tu pode fazer ele pelo valor normal em até 12 vezes. Então, o valor normal em 1150, se não me engano, dá 96 dólares por mês. 12 vezes de 96 dólares, que também fica merreca. E isso só tá valendo durante esse período de quarentena. Até o final do mês de abril, na verdade, né? Porque eu tenho que começar as aulas do Premium na primeira semana de maio. Então, até o final do mês de abril, as matrículas estão abertas, mas eu vou começar as aulas em maio. Então, dá uma olhadinha, clica ali, porque tá valendo muito a pena mesmo. E... Então, onde eu já tava... As funcionalidades do grupo. O grupo do Facebook, ele tem isso, né? Porque a gente pode ter uma comunidade ali, vocês podem ter a comunidade de clientes, vocês estão conversando o dia todo, trocando ideias, pode botar fotos e tudo mais, vale muito a pena nesse sentido. Isso não tá no e-mail ainda, mas eu aproveitei pra falar só pra comparar o porquê que eu não gosto do Instagram. Porém, eu também não sou fã do Facebook, eu não gosto de estar... tão... Eu não gosto de estar tão à mostra com as coisas da minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa mais privada, eu não sou uma pessoa de estar contando tudo o que eu faço. Me incomoda essa interação... Oi, Tami, tudo bem? Essa interação, assim, tão constante e essa obrigação disso. Mas faz parte do brinquedo, eu optei por trabalhar, quem tá no mundo atualmente tem que ter essa comunicação online e, né, é uma das ferramentas que a gente não pode abrir mão, então, o nosso querido Instagram aqui presente. Falando no Instagram, justamente por eu não gostar, eu prefiro, às vezes, fazer uma vez, eu sinto, sinto tipo na segunda-feira, faço todas as postagens da semana e não preciso me preocupar com criar conteúdo todos os dias, tá? É uma coisa que pra mim facilita muito. Com isso, eu aprendi a usar alguns aplicativos de organização do feed e de postagem também, né, de agendamento de postagem. eles são o Plan, que é, deixa eu ver aqui, é o P-L-A-N-N, eu vou estar no Facebook se eu consigo escrever mais fácil, que, ai, que não dá nada, vai ficar gravado, Flavinha, depois tu assiste, beijinho. O Planoli, agora eu conheci o Preview e o Garny, tá? Que são aplicativos que tu vai ali e tu consegue planejar toda a tua sequência, então tu vê como que o feed vai ficar, se essa foto entra antes, depois e tal e alguns deles, como por exemplo o Planoli, até faz a postagem por ti se tu deixar agendado. Os outros tu vai agendar e ele vai te avisar, ó, tá na hora de postar, daí tu vai ali e simplesmente copia do aplicativo que faz isso automático pra ti e já cola no Instagram. Não vivo sem eles porque eu não consigo ter essa paciência de ficar fazendo as postagens todos os dias. então eu faço, gosto desse agendamento que facilita bem a minha vida. Em cima disso teve um, deixa eu ver aqui, o Gridmaker que é o que eu uso pra fazer os recortes de imagens, as imagens que eu uso no meu perfil em inglês e o InShot que também é um aplicativo que eu uso pra editar as imagens e deixar elas bonitinhas, horizontal e vertical como fica no meu feed do Instagram. Aí, outra ferramenta que eu tenho usado muito é o Telegram. Quem tá na minha lista de transmissão, que é um grupo que eu tenho no Telegram, sabe que eu não sou daquelas que fica mandando informações todas as vezes, eu mando de vez em quando, mas a grande vantagem do Telegram pra mim, na verdade, são duas, tá? A primeira é que tu pode mandar arquivos do tamanho que for e ele vai mandar o arquivo, a pessoa vai abrir o arquivo sem ocupar qualquer espaço de armazenamento, né? Não é como o Facebook, como o WhatsApp, por exemplo, que tá deixando os vídeos mais curtos, tem alguns áudios que às vezes não vão, que o WhatsApp trava. Então, o Telegram tem essa facilidade. Mas o que eu mais gosto de verdade é que quando tu tem o grupo, quando tu faz um super grupo, que eles chamam, tu acaba tendo a possibilidade de viabilizar que as pessoas que entram atrasadas no grupo tenham acesso a tudo que tá lá. Então, por exemplo, o meu grupo do Telegram que eu coloco lá semanalmente um videozinho da aula ao vivo, se tu entrares no grupo hoje, tu vai ter acesso a todos os vídeos que eu já mandei lá. Voltou, tá? Sem contar que usar o WhatsApp pra trabalho dá um certo senso de amadorismo, enquanto que usar o Telegram dá profissionalismo. Então, vale a pena pensar na imagem que a gente tá passando na opção do aplicativo que a gente tá usando. Se tu quer tá mais profissional, acho que nesse momento optar Oi, que prazer te ver por aqui, tudo bom? Judite, tudo bem? Se tu quer espaçar uma imagem mais profissional nesse sentido, o Telegram com certeza é um aplicativo que tem essa reputação, enquanto que o WhatsApp ele ficou conhecido, né, pela coisa de família, de grupos, de amigos, etc, piadinhas. Então, a gente não recebe, engraçado, eu não tenho nenhum grupo que eu recebo piada em Telegram. Piada eu recebo no WhatsApp. Memes eu recebo no WhatsApp. Então, assim, ele tá separado de uma maneira que acaba transformando o teu negócio em algo mais profissional simplesmente por uma escolha de aplicativo. Isso pra mim faz uma diferença bem grande também. Seguindo aqui. Bom, a diferença entre usar YouTube e Vimeo. Pra galera que quer utilizar os vídeos como uma plataforma de compartilhar conhecimento, uma plataforma aberta pras pessoas ou Elígia, pras pessoas te conhecerem, pra que tu fique mais popular, YouTube. Era isso, eu tenho vídeos no YouTube, tenho meu canal no YouTube, tá lá, tá funcionando, cada semana entra alguma coisinha, sempre tem alguma coisa rolando por lá. Porém, pra quem tem conteúdo, como que eu tenho, que é conteúdo do curso, que eu preciso hospedar os vídeos num lugar, que eu preciso ter segurança de que não vão ser copiados, de que não vai ter download feito fora de lugar, que ninguém vai usar os meus vídeos inadvertidamente, aí tem que ser o Vimeo. E aí, acaba sendo o Vimeo e eu tenho uma conta paga no Vimeo pra ter toda a segurança que eu preciso ter, porque o conteúdo que eu ofereço é um conteúdo que eu não posso deixar aberto. Então, quando a gente tem vídeos, né, no nosso trabalho, a gente tem que pensar, Oi, Fernanda, a gente tem que pensar qual a plataforma que vai nos trazer mais benefício. eu, por profissionalismo, optei por ter o Vimeo pra isso, mas mantenho o meu YouTube porque é o canal onde as pessoas encontram pessoas, assistem vídeos pra conhecer a gente. Sobre pagamento, eu já falei do Paypal. Ah, editor de vídeo. Não editor de vídeo do celular, esse aí eu uso o do meu celular mesmo e deu. Tô falando de editor de vídeo, quando a gente faz um vídeo é tipo aula, eu dei uma aula, eu quero editar esse vídeo, é um vídeo desse tamanho, né, não cabem os braços aqui, é um vídeo enorme e eu quero recortar, por exemplo, e fazer as pílulas. Eu vinha usando o Filmora, o Wondershare Filmora, que é facinho de usar, acho que eu paguei 20 dólares, uma coisa assim, faço as edições rapidinho, só que eu sou manca das duas pernas pra editar vídeo, realmente não é a minha praia. Então, eu faço as edições super simples. A Marinela começou agora a me dar uma força com os vídeos e, gente, ela faz com o pé nas costas e ela usa um que chama Movave. Então, parece que esse Movave é mais fácil ainda do que o Filmora, porque ou é mais fácil ainda ou realmente eu sou uma retardada pra vídeo porque eu demoro horrores e ela faz assim. Então, eu vou preferir achar que ele é mais fácil do que eu sou tão panaca pra vídeo desse jeito. Oi, Carlinha, bem-vinda! Então, sugiro que deem uma olhada sim em edição de vídeos, porque quem quem vai trabalhar agora nesse mundo digital, gente, esse mundo cada vez mais online, quando vocês vão ter que fazer serviços online, vocês vão começar a ter que fazer vídeo, tá? E aí vai ser vídeo no celular e vai ser vídeo grande também que eu até gravo no celular quando, né, por exemplo, agora quando eu tô fazendo essa live, ela vai ficar salva e eu vou depois subir ela pro YouTube, o que me leva ao próximo aplicativo que tem que estar na lista, só que esse tem que usar Android pra poder baixar, que é o InGrabber. Eu já sei que não funciona com quem tem iPhone, porque as meninas quando quiseram baixar não conseguiram, porém o InGrabber, ele funciona pra Android e é maravilhoso, porque quando a gente tem uma live tipo essa aqui, e aí, ah, fez super rápido, terminou e não salvou, tu perdeu a tua live. Ah, já falei sobre ele, tá indo no e-mail que vai mais tarde, Carlinha, fica tranquila que tu vai receber ele no e-mail ou depois tu volta ao comecinho do vídeo aqui e tu vai ver. Então, o InGrabber, tu entra lá, tu conecta na tua conta, pesquisa as contas que tu quer ver o vídeo, encontra o que tu quer e tu consegue baixar. Então, os meus vídeos, eu só baixo os meus vídeos, não baixo vídeo de ninguém, os meus vídeos, quando eu esqueço de gravar ou quando é uma live em dupla, quando tu faz uma live em dupla, tu não consegue salvar o vídeo, então eu vou lá, uso o InGrabber, baixo o vídeo, subo pro YouTube, por isso que eu tenho no YouTube todas as lives importantes que eu faço aqui. Tudo que eu faço aqui que eu acho que esse conteúdo tem valor, sobe no YouTube e tem as playlists lá do Cafezinho com Lice e tudo mais. Tá? agora, 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 o próximo Big Vu. Não sei se vocês já ouviram falar, tem vários aplicativos que fazem isso, eu usei o Big Vu porque ele me deu dois recursos que eu achei importantes. O Big Vu, ele é um teleprompter, só que a maior parte dos teleprompters que eu tinha visto, ele passava o texto e eu não via como é que eu tava, então eu não sabia a distância que eu tava do vídeo, eu não sabia se a luz tava boa, todas essas questões que são importantes pra gente saber que o vídeo vai ficar bacana. E o Wingrabber, ele te dá o vídeo e tipo assim, como a gente tá agora conversando que vocês ficam vendo o vídeo e vai passando os comentários, o Wingrabber faz isso, só que ele vai baixando o texto conforme tu vai lendo, né? Então, eu usei ele pra fazer as gravações do lançamento de outubro e foi uma mão na roda, foi uma mão na roda, ajudou pra caramba. Não gostei, porque eu não gosto de fazer essas coisas, né? Tanto que eu não li o script, o script veio, eu olhava, sobre isso que eu tenho que falar, eu falava sobre aquilo, daí eu me perdia, voltava na gravação, editava depois, porque eu não curto, eu acho que a gravação fica muito sem vida, sabe? Ah, aquela coisa de eu tenho que falar o que está ali, ainda mais no tempo certinho, porque a coisa vai passando rapidinho e se eu não falar no tempo eu perco, muito xarope. Então, eu pegava a ideia do texto, falava o que eu bem queria e tocava a ficha. Próximo, ah, o nosso querido e agora não só meu, mas de todo mundo, Zoom. Buenas. O Zoom agora todo mundo está sabendo qual é que é, está todo mundo usando. Bing V, eu não conheço, deve ser a mesma coisa desse que eu te falei. é, o meu chama Big, Big Vu, B-I-G. Então, deve ser isso aí, é, deve ser isso aí. Funciona, o importante é tu ter essa opção, né, e aí funciona. Então, o Zoom, ele é por onde eu faço as aulas ao vivo, é por onde eu faço reuniões com as meninas, reuniões com qualquer outra pessoa, onde eu faço mentoria, e o Zoom, eu já uso há muito tempo, só que nos últimos tempos deu um boom grande, tem muita gente usando, né, isso mesmo, isso aí, tem muita gente usando, e aí eles fizeram até alguma coisa, estão agora com mais segurança, encriptaram, a grande questão é que quem tem assinatura gratuita, tem direito, se não me engano, a até 10 pessoas, e por 40 minutos, né, e eu assinei ele, porque eu preciso para as aulas, e aí eu posso usar o tempo que eu quiser, então se eu quiser ficar o dia inteiro conectada no Zoom, numa reunião só, eu posso, porque eu fiz assinatura, para quem gostaria de, por exemplo, ter grupos e tal, e vai ter bate-papo, assinatura recomendada, se não, dá para tocar realmente pelo gratuito, e ficar com aqueles 40, porque 40 minutos já é um bom tempo, né, não é tão pouquinho assim, então super vale a pena. Ah, eu uso direto a ferramenta do Business Facebook, tá, não sei se vocês já usaram, mas para quem trabalha para fazer anúncios, tu faz anúncios dentro do Instagram, e anúncios dentro do Facebook, através dessa ferramenta, e aí falando de anúncios, gente, não usem impulsionamento, não usem impulsionamento, por quê? Quando tu impulsiona, aquilo vai aleatório para as pessoas, e custa muita grana, então faz um anúncio de verdade, tá, vai lá e entra no gerenciador do Facebook, faz um anúncio com o propósito de ser anúncio, e aí teus resultados vão ser muito melhores. Galera, quem está entrando aqui, ou quem pegou um paracinho, se quiser receber, isso que eu estou falando, eu estou escrevendo no e-mail agora, eu estou lendo aqui, só para não esquecer os aplicativos, estou quase, estou no último, na verdade. Se quiser receber por e-mail essa lista, rapidinho, entra na lista. Então, eles já liberaram, já liberaram não, eles já fizeram uma, eles criptografaram o Zoom, agora não é mais, agora já está muito tranquilo, porque eles estavam sugerindo que se usasse o Microsoft, eu até estou com o Teams, eu estou com ele aberto aqui, Microsoft Teams, isso, chato e difícil para caramba, de usar o Microsoft Teams, não é fácil mesmo. Então, eles acabaram aprimorando a segurança do Zoom e facilitou para muitas pessoas, o que, assim, a única coisa que eu fiquei pensando foi, foi tão fácil eles deixarem o Zoom mais seguro, porque eles já não tinham feito isso do começo, mas beleza, agora está resolvido o problema, inclusive, a partir de agora, para tu entrar, para tu criar uma sala nova, tem que ter senha, não pode mais fazer sem senha e assim por diante. Mas voltando, então ao gerenciador do Facebook, por ali, vocês conseguem dar conta de todos os anúncios. E vem outras ferramentas que vão ficar para o próximo e-mail, porque senão esse e-mail ia ficar longo demais e essa live não ia terminar nunca. Mas eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho com essas dicas, esses são os que eu uso, tem muito mais, porque eu sou super enxuta para usar aplicativos e para usar software, etc e tal, eu não gosto de usar muita coisa, eu gosto de saber certinho ali. Se eu for pegar o meu caderninho de senhas que eu uso, eu vou ter certeza que eu tenho que ir para mais de 50, mas eu fechei nesses 13 que estão indo no e-mail hoje. E fica aqui aquele recadinho, para dar uma olhada nessa possibilidade de fazer agora, ganhando, né? Vê lá então no comecinho, ganhando o premium pelo período da quarentena aqui em Nova York. O que eu quero dizer com isso? Traz tua matrícula no Express. Enquanto nós estivermos de quarentena, enquanto Nova York estiver nessa situação de realmente isolamento social fechado dentro de casa, eu vou te dar de presente o premium, o acesso às aulas ao vivo. Não o premium, né? O acesso às aulas ao vivo. Aí, quando... Oi, oi, estou chegando no finalzinho, eu falei bastante hoje sobre recursos que eu uso, ferramentas que eu uso para o trabalho online, então vale pegar o vídeo do começo, estou quase terminando aqui. Então assim, pelo período da quarentena de Nova York, eu vou te dar de presente as aulas ao vivo do premium. Quando terminar, tu não vai ter o acesso às aulas ao vivo do premium. Aí tu vai poder fazer o upgrade se quiser. Mas já pode acessar, eu não sei por quanto tempo vai ir a quarentena, né? A diferença é que quem faz a assinatura do premium recebe para sempre, né? A Carlinha, por exemplo, é uma aluna do premium, ela vai ter acesso às aulas ao vivo enquanto ela aguentar a minha cara toda semana ou todos os 15 dias, de acordo com a frequência que a gente vai tendo das aulas, ela vai estar lá, vai poder assistir para sempre porque ela é uma aluna do premium. As alunas do Express têm acesso ao conteúdo por um ano, depois não tem mais. Então o premium vale a pena demais, 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 demais. Porque tu vai ter acesso a absolutamente tudo para sempre. Beleza, gente? Amanhã tem cafezinho com Lice, eu vou ver um assunto bacana para a gente conversar por aqui. Se tiver sugestões, me manda inbox, sugestão do papo para amanhã e a gente se fala por aí. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. e depois. e Obrigado.